Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender O coral trouxe um pouco de alegria para a dona Vanderleia, que quase não consegue achar motivos para sorrir desde que descobriu um câncer de mama. Eu senti bastante conforto, porque a gente, nesse estado que a gente se encontra, se encontra meio debilitado. Então foi uma maneira de se levantar a autoestima da gente. Gostei muito. O coral conta com a participação de 18 vozes. O evento trouxe muita calmaria, paz e esperança aos passeios. Pra nós do Coral Santa Luzia é muito especial estar aqui no CACOM hoje. É o nosso terceiro ano de visita. A gente sabe que a música tem um efeito terapêutico nas pessoas. Então o objetivo dessas visitas é trazer um pouquinho de acalanto, tirar esse momento de dificuldade, tentar aliviar mais esse momento, distrair no momento do exame, da consulta, dessa espera, que com certeza é angustiante. Ainda segundo a regente do coral, a apresentação na UNACOM traz à tona as lembranças da avó que ela perdeu vítima de um câncer. Pra nós é sempre muito emocionante e é difícil também esse momento. Porque a gente sempre relembra disso, né? Ela, infelizmente, ela faleceu de câncer, mas também nos deu um presente muito grande, que foi o Coral Santa Luzia. Foi um pedido dela, né? Que montasse esse coral no momento que ela estava doente. Então, pra ela, isso já era terapêutico. O evento deu início na série de atividades em comemoração às festividades de final de ano. Durante o restante da semana também a gente vai ter alguns bingos e nós vamos distribuir mini panetones. Esses brindes que são distribuídos foram todos arrecadados durante o Outubro Rosa, né? E tudo que a gente faz é recebido de forma voluntária. E, na verdade, a gente, o que busca é trazer esperança, fé, né? Principalmente nesse momento onde as energias se renovam como Natal, né? O que seria uma consulta de rotina e repleta de dúvidas se tornou um momento também de paz. O momento de reflexão, né? Que é o Natal, nosso ano novo. Então, assim, que isso possa trazer muita paz, muita esperança, né? A todos os corações, não só dos nossos pacientes, mas dos seus familiares que estão também aqui acompanhando. Muita paz pra gente. E pro pessoal aqui também, né? Muito bom, distrai um pouco, esquece um pouco a doença. A gente fica mais motivado, sabe? Pra poder conseguir, né? Essa batalha que todos nós queremos, né? Vencer. Noite feliz Noite feliz Noite feliz Oh Senhor Meu amor Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite zuät Noite feliz Obrigado.